E aí 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 Obrigado. 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 tá todo limpinho, ajeitadinho, na verdade está tudo ajeitadinho, vou dar uma mostradinha mais ou menos pra vocês, porque não fiz nada passo a passo e o telefone eu não sei até onde gravou, até onde não gravou, então eu tive que desocupar um pedacinho aqui pra poder mostrar pra vocês, tá bom, então é mostrar lá a sala também, não tem nenhuma novidade também, mostrar pra mostrar mesmo, que está arrumado só isso, a nossa televisão gente, aquela boa estragou, aí a gente levou na Samsung, vamos ver, a gente está com essa daí, não pega nem internet é lá, que triste, bom aqui no quarto né, vocês já viram hoje cedo, e também ó, agora já tem uma jaqueta lá da minha esposa em cima da cama, bom gente, então esse foi o meu vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá bom, se vocês gostaram, dê seu like, dê seu comentário, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito, e um grande beijão no coração de cada um de vocês, e até...